Olá, vim trazer para vocês um trechinho da palestra que eu dei hoje sobre insetos na alimentação humana para os alunos da Medicina Veterinária da Unesco. Nós sabemos que hoje os chefes de cozinha estão estimulando o uso dos insetos em novas receitas na gastronomia, conscientizando a população sobre a necessidade de mudança das fontes proteicas. Eu mesmo confesso que eu tentei provar uma pizza de rúcula, parmesão e tanajura, mas o gosto não me agradou, não gostei não. Mas enfim, são preparos que estão sendo utilizados agora para chamar atenção sobre o consumo de insetos. A questão de consumo de insetos no Brasil também é bastante frequente, principalmente em regiões do interior, que eles aguardam o momento em que a formiga Issa ou a tanajura perde as suas asas, perde a sua forma alada, e ela fica, então, caminhando sobre a terra, no momento em que as pessoas se unem para capturar essas Issa, para fazer preparações. Porém, existe para a vigilância sanitária um outro aspecto de insetos na alimentação, como sendo uma fonte de contaminação. Essas contaminações, volta e meia, viram notícia nos jornais e são motivos de denúncia para a vigilância sanitária. Então, vocês veem publicados várias notícias sobre a presença de insetos em alimentos e de ações judiciais que resultaram desse tipo de contaminação nos alimentos. Muitas notícias são divulgadas. Essa daí foi uma notícia sobre a presença de um inseto em uma esfirra do Rabips. Eu estou citando o nome porque foi amplamente divulgado. E chegou ao conhecimento da vigilância sanitária, que tem a obrigação de fazer inspeção no local e verificar as condições sanitárias do local e identificar a possível fonte de contaminação. Um outro fato que causou bastante repercussão na mídia foi de uma mãe que levou um preparado, na verdade, um feijão, que o filho gostava muito, da cozinha de um clube bastante famoso, aqui de São Paulo, e quando ela chegou em casa, ela se deparou com uma barata. E essa barata, pelo aspecto, trata-se da blatela germânica, que é uma barata pequenininha, de difícil controle e erradicação nos locais, especialmente das cozinhas, onde elas conseguem se proliferar, se multiplicar, porque lá tem grande quantidade de alimento disponível e também as condições ambientais, o calor e a umidade facilitam a sua procriação. Então, a blatela germânica é essa baratinha aqui, pequenininha, ela é realmente bastante pequena em relação à outra que nós conhecemos, que é a periplaneta americana. Essa, sim, tem hábitos sujos, vivem em esgotos, tanto é que durante a inspeção, se nós verificamos a presença dessa barata no estabelecimento, é um grande indicativo de presença de esgoto aberto, ou de bueiros, ou de áreas insalubres no entorno do estabelecimento. Agora, essa barata, que é a blatela germânica, ela é bastante comum e realmente é de bastante, é muito difícil conseguir eliminar quando ela se instala em algum local. Quando estamos diante de uma denúncia sobre presença de insetos na alimentação, a vigilância sanitária tem que fazer a colheita da amostra desse alimento, levar até o laboratório, e no laboratório são feitas análises microscópicas para verificar a presença de fragmento desses insetos. Nesse caso aqui, nós temos um fragmento de perna de barata e vários fragmentos de um inseto que muito provavelmente foi moído no processamento daquele alimento. Obviamente que é feita toda uma investigação em termos do alimento, da manipulação e do ambiente onde foi preparado esse alimento para tentar identificar a origem dessa contaminação. Para a vigilância sanitária, a presença de insetos é uma contaminação física, mas também pode ser uma contaminação biológica, uma vez que foi identificada em baratas, moscas, formigas, fungos e bactérias que são carreados por esses insetos e cujo risco de doenças é alto. Então, na barata foi encontrada salmonella, xerixia coli, xinguela, nas moscas também, xerixia coli, estafilococcus aureus, nas formigas também, esteptococcus. Então, uma série de agentes, aspergilos, candida, que são carreados pela pata ou pelo corpo desses insetos e podem contaminar os alimentos. Falando de um aspecto positivo sobre o uso de insetos na alimentação, podemos então falar sobre o uso da coxonilha, cujo corante carmim é extraído do seu corpo e é utilizado na indústria, o vermelho carmim, para produtos como salsicha, queijo, iogurtes e biscoitos. Então, é uma forma que a indústria tem de conseguir um corante de origem natural. Com relação às sujidades toleradas em alimentos, a Anvisa criou regras para essas sujidades, aquela sujeira que é tolerada nos alimentos. Então, ela definiu por meio de uma RDC, que é a RDC número 14, que dispõe sobre matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas e impõe os seus limites de tolerância. Então, na época que foi divulgada essa legislação, em 2014, saiu bastante matéria na TV e nas mídias a respeito desse limite de tolerância, porque permite que tenham 25 fragmentos de inseto em cada 100 gramas de geleia de fruta, um fragmento de pelo de roedor para cada 100 gramas de produto à base de tomate, como ketchup e molhos, 60 fragmentos de inseto no café torrado e moído, 5 insetos inteiros no chá de camomila, um fragmento de pelo de roedor na canela em pó, chocolates e produtos achocolatados pode ter um fragmento de pelo de roedor. O que se sabe é que é impossível obter determinados produtos, mesmo após os processos de industrialização, sem a presença desses contaminantes. Segundo a Anvisa, esses limites são seguros do ponto de vista de saúde, são baseados nos métodos de produção de alimentos no Brasil. Essa presença pode estar associada a condições inadequadas de produção, de manipulação, de armazenamento ou mesmo distribuição da matéria-prima. E esses limites estabelecidos referem-se a fragmentos microscópicos que podem estar presentes no processo de produção do alimento, mas que não podem ser totalmente eliminados, mesmo com a adoção de boas práticas. É por isso que eu digo que todo dia consumimos um pouquinho de inseto nos nossos alimentos, especialmente aqueles que são feitos à base de farinhas, à base de chocolate, onde a tecnologia não é o suficiente para eliminar toda a contaminação por fragmentos de insetos. Em São Paulo, nós temos uma portaria específica que trata de produção e distribuição de alimentos, que é a portaria 2619 de 2011. Lá, ela define o que são animais sinantrópicos, que são aqueles que se adaptaram a viver junto ao homem a despeito da vontade desses. Então, o homem não quer conviver com mosca, não quer conviver com formiga, não quer conviver com pombos, ratos e baratos, mas eles estão presentes, estão cada vez mais próximos da convivência com os homens. E dentro dessa portaria, nós temos no item 12, o item que fala sobre controle integrado de pragas, que preconiza que todas as instalações internas e externas devem ser livres de vetores e, obviamente, outros animais. E existem programas de controle que são determinados e esses programas são baseados em medidas preventivas e medidas corretivas. As medidas preventivas serão aquelas baseadas em barreiras físicas, como é colocar uma tela, colocar uma proteção debaixo da porta, vedar as aberturas. E as barreiras corretivas são aquelas onde se utiliza os desinfestantes para combater essas pragas. Essas medidas corretivas, elas devem ser sempre secundárias. primeiro, priorizar as medidas preventivas para evitar o uso dos desinfestantes que podem causar resistência nos insetos, causar problemas de saúde, tanto no aplicador, quanto no colaborador. E, por fim, eu gostaria de dizer que muitas pessoas ainda usam o termo dedetização para o ato de fazer uma medida corretiva no estabelecimento, utilizar produtos químicos para combater as pragas. Esse termo não se usa mais, o termo correto é desinsetização, e o produto usado para fazer a desinsetização é um desinfestante. Ok? Obrigada! 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 Obrigada!